Ainda no sul de Roraima, um estudo está avaliando o uso de um biofertilizante nesta e em mais nove áreas nos nove estados que formam a Amazônia Legal no Brasil. O uso de nanotecnologia está sendo testado em diferentes tipos de plantio para verificar quanto é possível acelerar o crescimento de árvores típicas da Amazônia, como a castanheira. Uma planta capaz de crescer mais rápido também pode capturar mais carbono da atmosfera e amenizar o aquecimento global. A planta absorve o gás carbônico, então ela incorpora nela. Então a árvore tem essa particularidade porque ela incorpora por um longo período de tempo, diferentemente de outras culturas. Se ela cresce mais rápido? Então consegue retirar o carbono da atmosfera e consegue revegetar aquele ambiente com maior velocidade e, consequentemente, conseguir reduzir os efeitos danosos ou até mesmo a pressão sobre os novos desmatamentos. O João, que cedeu a área para o experimento, também é professor na Universidade Estadual de Roraima e está juntando a teoria acadêmica com a prática na lavoura. Nós sabemos que as principais atividades da propriedade atualmente, que são a agricultura e a pecuária, são atividades que emitem carbono. Então qualquer iniciativa no sentido de minimizar a emissão desse carbono, para a gente, são sempre iniciativas que animam a fazenda e nos dão um norte. A pesquisa é para testar uma nanotecnologia, mas para isso é preciso uma outra tecnologia para medir o crescimento das castanheiras. Esse aqui é um dendrômetro. Com essa cintinha, ele vai calculando o crescimento do caule da árvore. Isso minuto a minuto, em tempo real. Sabe onde essa tecnologia foi desenvolvida? Aqui em São José dos Campos. A empresa existe desde 2016. No ano passado, produziu 2 mil unidades. E só para este ano, já tem o dobro disso em encomendas. Para abastecer o projeto na Amazônia, foram enviados 600 equipamentos. 25 pessoas trabalham na empresa, que ainda é considerada uma startup, um modelo inovador de negócio em desenvolvimento. Tecnologia que mede o crescimento de florestas, mais uma área da economia verde que já está crescendo. Quando a gente olha o tamanho do mercado da economia verde, ele é múltiplas vezes maior e isso foi para a gente também uma visão de oportunidade. Então, aqui na empresa, a gente está também mirando esse segmento. Isso é uma nova unidade de negócios aqui dentro da companhia, onde a gente espera crescer e expandir essa tecnologia internacionalmente.